E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Avaritia Mod que vocês tanto amam Todos os vídeos estão batendo mais de 30 mil views, mais de 7 mil likes, então muito obrigado a todos vocês pelo ótimo feedback Sério, muito obrigado mesmo, o último vídeo bateu 30 mil views em menos de uma hora, cara, então muito obrigado, galera Que foi o vídeo onde eu fiz um marco, né? Mas enfim, vamos lá, bonde do Inhalta que são vocês, meus inscritos, pra se tornar um bonde do Inhalta Se inscreve aqui, clica no botãozinho vermelho, você que não é inscrito, ok? E você que já é inscrito, cara, vamos fazer aquele negocinho de três passos, galera Deixar o like, vamos lá, 5 mil likes nesse vídeo E vamos uma meta enorme de comentário, comentar 2 mil comentários, tenho certeza que a gente consegue Se do ano, 2 mil pessoas conseguem comentar aqui E o terceiro, que é mais difícil, eu sei, é assistir o vídeo até o final, mas vamos que vamos Tenho certeza que a gente consegue, isso daí nos leva lá pro bonde do Inhalta, ok? Então vamos lá pro vídeo que eu vou ler agora o nome das pessoas que comentaram o próximo item E ok, galera, agora eu vou ler o comentário das pessoas que me pediram o próximo item E eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá, galera? Pera aí, ó, foi no vídeo, finalmente, depois de semanas eu consegui esse item E vamos ver quem pediu o item que eu vou fazer hoje Foi o Pietro Múcio Davi Peluso Fayude Nossa, Fayude? Fayude, sei lá Karine Costas, ó, Costa, né? É complicado Gabriel Underline Evil 28 Victor Manuel Simão Gomes Matheus Cardoso João Pedro Gamer Coffee Thiago Gamer Luiz Primeiro Gamer Kaneki Sam Galera E o João Victor E o Carlos Cesar E o Lucas Eduardo E foram esses daqui Claro que teve mais Então se você quer ser escolhido aqui pra ser lido o seu nome Cara, comente o próximo item que eu deva fazer aqui, tá, galera? Então vamos lá pro vídeo agora Bom, os itens que tá faltando pra gente fazer São esses daqui, ó Ó, a gente... Eu vou mostrar os itens que eu já tenho Tá, eu só tenho esses daqui Eu tenho uma espada também do Avaritia Mod Só que eu devo ter deixado na outra casa Pra quem não sabe, eu já tive outra casa também Mas eu esqueci onde e como eu deixei ela Será que tá aqui, ó? Que isso? Ui, Deus do céu! Que susto, velho O Creeper quase explodiu minha terra aqui Peraí que tem muito bicho aqui Os malucos tão tentando nervosadamente me matar, né? Olha, Aurora Boreal, mano, que massa Bom, vamos ver Aqui não tem, né? Cara, eu tenho... Por isso Eu tenho que achar aquela minha espada Que eu também já fiz uma espada aqui Do Avaritia Mod Aqui eu nem mexo mais pra vocês terem ideia, mano Caramba, mano Ah, tá aqui, ó Achamos Bom, já fizemos até agora, galera Opa Por isso? Ah, um Creeper Ok, vamos ver quantos itens a gente fez até agora Mano, essa espada é muito forte, velho E um hit eu mato, velho Isso é louco, não tem como, não Ó, vamos ver Um, dois, três e quatro itens A gente fez quatro itens até agora Achei bom fazer isso, ó Por exemplo, aqui, ó Coloco pra arrumar Pronto, brau Coloco pra arrumar aqui também Aqui eu não preciso, né? Se eu arrumar aqui eu bugo tudo Aqui não temos nada Nada de inventário E tudo bem Beleza, perfeito Aqui eu também não tenho Ah, eu tenho Eu tenho o Neutronic Collector Só que eu não vou pegar Porque eu não tô precisando agora, né? Olha o tanto que eu tenho aqui Bom, o que eu tinha pra fazer Na real, galera É mostrar É pegar, por exemplo Esses itens aqui E agora Começar A arrumar eles, né? Vocês vão entender O que eu tô falando agora Só deixa eu colocar Esses meus itens aqui Que a gente não vai precisar dele Menos a espada A espada eu vou precisar Tá? Eu vou precisar A espada, ok Vamos pegar esses itens aqui também Essas bolinhas Por quê, galera? Porque essas bolinhas aqui Tem alguns itens Que a gente vai precisar, né? E eu não tô pegando eles Então Tá na hora de começar A pegar eles Bom Eu também preciso De um Um baldo The End E eu acho que eu tenho Ele por aqui Se eu não tiver Eu faço agora Eu pego o Obsidian Em algum lugar Que é muito fácil De pegar o Obsidian Por aqui, né? Mas enfim Eu acho que eu tenho Um baldo The End aqui Baldo The End Na verdade Ou não Ah, temos dois Ó, perfeito Perfeito Mas eu acho que não vai ser Muito útil, né? Eu não vou ser muito útil Não, gente Não vai ser muito útil Eu pensei que ia ser Mas ok Eu acho que eu vou precisar Na real De um ferro Vocês já vão entender O porquê, galera Nossa, tem muito ferro aqui, velho Vocês já vão entender O porquê Por quê, galera? Porque eu preciso de ferro E de outras coisas Olha, tem um esqueletinho aqui, ó Deixa eu matar o bichão Beleza Também vou precisar comer, né, velho Eu parei de pegar comida Pra mim, cara Onde que tem comida aqui? Tá, eu vou Ah, eu não queria Pegar daqui Não queria pegar dali Mas tudo bem Vai, vamos Vamos fazer isso Vai O que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu colocar assim, ó No Peaceful Pra voltar a nossa comida ali Enfim Ah, temos comida aqui, ó Ok O que que eu tô querendo fazer agora, galera? É pegar um Um Flint Steel Acho que esse daqui Eu não vou precisar na real Tá, eu só vou precisar de um E ok E por que Flint Steel, galera? Hoje a gente vai tentar pegar mais itens aqui Pra colocar ali, ó Tá, e eu vou queimar os outros itens também Né, vocês já vão entender Eu só preciso de um Flint Steel Então eu vou pegar com a minha picareta E como ela tem fortune Eu vou pegar ela muito mais rápido Aqui tem algum Não, não temos nada, né? Vê se tem alguma coisa importante aqui Mas não temos, né? Não temos, né, meu querido? Mas tudo bem Vamos Vamos agora lá pra baixo Na casa do caramba Tá, por que, galera? Porque agora a gente precisa Pegar um Só um Flint Steel Meu Deus Isso daqui foi eu que fiz? Tinha até esquecido disso aqui, mano Você é louco? Ó, aqui eu já vou conseguir um Flint Steel Então perfeito, beleza Ok E o ferro aqui Beleza Agora eu vou mostrar o que que é pra fazer Ó, por exemplo Eu vou clicar com isso daqui E vai vir todos os itens E eu vou fazer o que, galera? Eu vou jogar Tudo que não for importante pra lá Por exemplo, carvão Eu não quero mais carvão também Tá, eu não quero Eu não preciso mais de carvão Eu vou pegar os outros aqui Ferro eu preciso Então eu vou ficar com eles, tá? O ferro eu vou ficar Entenderam o que eu tô fazendo, galera? É, é, é simples Aí depois eu só queimo ali Pra não ficar muitos Muitos itens aqui Voando no mapa E lagando o meu Minecraft, né? Por isso que a gente não quer Bom, eu vou fazer o seguinte Vou jogar esses itens aqui Torcer pra não Não bugar, né? O Minecraft Porque às vezes ele acaba bugando Ó, já pegamos blocos Blocos são importantes aqui, galera Bloco de carvão Não é muito importante Eu vou jogar fora também Flint Steel também não é muito importante Terra não é Redstone é importante pra caramba Então olha só O tanto de redstone Que eu já tô conseguindo aqui É uma maravilha Mano, sério Melhor coisa, velho Melhor coisa É esse mod aqui Cara, é uma benção, meu É uma benção, né, filho? E depois eu vou ter que voltar ali Pra minha terra, né? Tá, vamos ver o que eu posso jogar Acho que eu já não posso jogar mais nada, né? É, eu não posso jogar mais nada, cara Olha isso Olha o tanto de pedra, né? O tanto de pedra que Que é o que me incomoda mais Isso daqui é carvão? Carvão a gente joga fora Olha o tanto de pedra, cara Não, não tem como É muita pedra aqui Deixa eu ver Ah, só tem pedra aqui É uma impressão minha É, só tem pedra Bom, pedra e carvão, né? Então a gente queima Esse daqui é o modo mais fácil Que eu achei, galera Pra pegar os itens E depois, né? Liberar espaço Digamos assim Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que morrer Tá? Eu espero que eu consiga morrer Dessa altura Ok, não consegui morrer Ah, eu morro aqui, ó Queimado Tudo bem Vamos ver Vamos colocar aqui, ó No easy Assim a gente consegue morrer Mais rápido, né? No hard, na real Olha só Eu não tô morrendo, cara Meu Deus Que raiva Quando eu preciso morrer Eu não morro, né? Tá de brincadeira Vamos, filho Vai, morre Morrer pra eu já ir lá Pra minha casa, né? Pra já colocar Todos os itens Que a gente vai precisar Ok, morri Perfeito E agora O que a gente vai fazer? Vamos apertar R aqui E vamos fazer Opa, não O que eu tô virginando aqui? É isso aqui, ó Não Não, pera O que eu tô lokeando? Cara, o que eu tô lokeando, velho? Tá, é assim, ó Entendi Oh, mano Oh, eu sou bem tanso, né, velho? Eu vou colocar um outro mod também Pra facilitar aqui as coisas Que é pra fazer bloco mais rápido, né, galera? Que eu vou precisar Mas, enfim Isso daqui eu faço outra hora Vamos colocar todos os minérios Nesse baú aqui mesmo, tá? Depois eu arrumo, ok? A picareta não Porque, galera Hoje a gente vai fazer o quê? Eu queria mostrar nesse episódio, né? Além do item Porque se eu fazer o item Vai ser só um vídeo Só fazendo o item Mas eu queria mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer agora Pra pegar os itens aqui Pra vocês não acharem Nossa, o Stuck está cheatando Quando eu vim aqui com, tipo Um note inteiro de 64 pack De ferro De ouro De lápis lazuli De redstone E de quartzo, né? Porque o pessoal pensa realmente E agora com essa Com essa picareta aqui, mano Eu vou mostrar pra vocês Ah, não Ela já vem como isso Tá, esquece Bom, enfim Vamos fazer agora A pá, galera O pessoal me pediu Pra fazer a pá Então, vamos lá Vamos pegar aqui Como é que se faz ela? Tá Tá, tá ok Tá aqui, né? Ok Temos um bloco de infinite ingot aqui E eu acho Ah, beleza Ok, é só isso? Tá, eu vou precisar Disso aqui também E ok Vamos fazer a pá agora, galera Que é um dos itens, mano Muito forte É um item muito forte mesmo Então, a gente vai terminar ela agora É assim, né? É, fizemos a pá, galera Mano Ah Velho Essa pá Nossa, mano Vai me ajudar demais Demais, 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 mano Vocês não tem ideia Do quanto ela vai me ajudar, cara Eu vou pegar aqui, ó 64 de pedra Pra mostrar pra vocês O porquê que ela vai me ajudar Tá Vamos lá embaixo agora Ok Eu vou pulando assim Levando dano mesmo Porque eu tô nem aí Tá Eu vou pulando assim Que nem um louco Louco pra morrer também, né? Bundão Deixa de ser burro Vamos lá, vai Eu tô Vamos colocar no peaceful aqui, vai Vamos colocar no peaceful E agora a gente vai procurar Um lugarzinho que a gente ainda não foi Tá Pra mostrar pra vocês Como é que vai funcionar isso daqui, ok? Olha Tem bastante amante, cara A pá não pega esses itens, né? Ela pega os itens de fora, né? Ela não pega minérios, tá? Era o que eu queria dizer Tá Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que ela vai funcionar Nossa, aqui eu andei mais do que os outros, né? Tá, beleza Ok Vamos agora mostrar como é que funciona Vamos quebrar aqui, ó Segurar shift E clicar com o botão direito Ela vira essa pá ferronze aqui, tá? Ela vira uma pá muito forte E se eu quebrar aqui Ela quebra todos os minérios, tá? Ela quebra completamente todos os minérios Eu não vou precisar disso aqui Ela quebrou em volta de mim Ou foi impressão minha Tá, que seja E agora, galera Pra pegar todos os minérios Eu vou fazer o seguinte, ó Vou clicar com o botão esquerdo Né? O botão direito E segurar shift Pra ela virar o hammer E a gente pega Apenas os minérios Dessa área inteira Então tudo que tem aqui São só minérios Eu sei que é um pouquinho mais demorado Pra fazer as coisas Tipo, ter que colocar um item E tudo mais E depois Ó, por exemplo Ó, vou fazer o mesmo esquema aqui, tá? Ó, segurar Quebrei Ok Todos os minérios estão aqui Aí eu coloco uma pedra E depois venho aqui E quebro Ok Parece ser mais demorado? Não Porque se eu fosse fazer de outro jeito Mano, seria mais demorado ainda Podem ter certeza nisso aqui Então vamos lá A gente faz dessa forma Que, cara Mano, olha o tanto de minério Que eu já tenho Olha o tanto de minério Que eu já tenho, mano Nossa, velho Eu tenho muita sorte, cara Eu tenho muita sorte Claro que eu peguei terra Agora, né? Eu peguei terra E dois de cobblestone aqui Isso não era pra ter acontecido Né? Mas infelizmente eles vêm Então não tem como tirar, né? Então dessa forma, galera Eu consigo pegar mais itens Muito mais itens, tá? Pra vocês terem ideia Eu vou mostrar aqui, ó Novamente, ó Vamos lá Quebrei Coloquei E quebrei novamente E eu cato todos os minérios, né? Senão ele iria catar toda a cobblestone aqui Se eu quebrasse com o hammer normal, né? Então, cara Mano, isso daqui vai me ajudar demais, velho Demais Olha só Olha o tanto de item Olha o tanto de bloco de carvão Eu peguei 26 Bloco de esmeralda, a 4 Esmeralda eu peguei 84 Bloco de diamante, 7 Terra, 192 Ok Flint peguei 10 Blocos de iron, 14 Cobblestone, 4 Gold de ore Carvão Mano, eu peguei muito item Olha isso Peguei 164 de diamante E olha só Nesse lado aqui Nesse lado eu peguei mais coisa, ó 1788 de... 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 De redstone, mano Cara E 460 de... 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 De diamante Então vale muito a pena, cara Essa... Essa... Planet Eater Foi a melhor coisa que eu peguei Sério Foi um dos melhores itens que eu peguei Então, galera Comente aí o próximo item que vocês querem Pra cá, pro vídeo Ok? Então é isso Muito obrigado por assistir Até agora E tchau E tchau